O novo Código de Trânsito Brasileiro já está em vigor, com mudanças no sistema de pontuação e maior validade da Carteira Nacional de Habilitação. Com regras mais simples e modernas, a ideia é premiar o bom condutor e endurecer as medidas contra o mau motorista. A principal novidade é o prazo de renovação da Carteira de Motorista. Quem tem até 50 anos passa a renovar o documento agora a cada 10 anos, ao invés de 5 anos. Mas o prazo não muda para quem tem mais de 50 anos, continua a ser de 5 anos. E o motorista com mais de 70 anos passa a renovar a cada 3 anos. Por um lado, fazer a simplificação e a redução da burocracia, de processos, reduzir o custo na vida das pessoas, tornar a vida das pessoas mais fácil. A suspensão da Carteira de Motorista pelo número de infrações também foi revisada. O limite fica em 20 pontos para quem tem duas ou mais infrações gravíssimas dentro de um ano. Com apenas uma infração gravíssima, o limite sobe para 30 pontos. Nenhuma infração gravíssima são 40 pontos. Gravíssimas são aquelas que representam perigo de morte, como dirigir bêbado ou participar de racha. E custam 293 reais e 47 centavos, com 7 pontos na carteira. Motoristas profissionais terão limite de 40 pontos, independente da natureza das infrações. E nada de penas alternativas para o motorista bêbado que causar acidente com mortes ou lesões corporais. É prisão mesmo. Você cometia um homicídio de trânsito e você pagava, era condenado a uma prestação de serviço ou a uma cesta básica. Hoje já não é mais assim. Os faróis acesos durante o dia passam a ser obrigatórios apenas em rodovias federais de pistas simples. As cadeirinhas são obrigatórias para crianças de até 7 anos e meio, menores que 1,45 m de altura. E apenas os maiores de 10 anos podem andar no banco da frente. O licenciamento anual só será liberado para veículos que fizerem o recall caso tenha ocorrido. Outra novidade é que a carteira de habilitação digital passa a ser aceita numa blitz. A tecnologia vai mudando, a quantidade de veículos vai mudando. A gente também vai aprendendo as lições. Então era necessário fazer uma reformulação no código.